A BARBA DO PASTOR Olha, cansado de ver os seus sermãos cair no vazio e também no esquecimento, um pastor resolveu dar uma lição inesquecível para todos os seus fiéis. Então, em um dos cultos semanais mais concorridos, aquele pastor subiu ao púlpito com seu aparelho de barbear, bacia, água, espuma, caneca, espelho e também uma toalha. Ele nem sequer cumprimentou a igreja e tranquilamente colocou a água na bacia, testou a temperatura, ajeitou o espelho, pegou a caneca, fez a espuma, passou em todo o rosto e começou então a se barbear. O pastor gastou vários minutos nisso, que parecia uma eternidade para todos os presentes naquela igreja. No final, quando todos esperavam que o pastor fosse fazer um desfecho maravilhoso, fosse-lhes apontar a moral da história, ele simplesmente enxugou o rosto com a toalha, encerrou o culto e despediu o povo de volta para suas casas. Aquela foi uma semana atormentada para todos os fiéis. O povo comentou aquele fato todos os dias, tentando adivinhar o que significava tudo aquilo. Que mensagem ele quer nos passar? Qual o significado da água, do sabão, do barbear? Dias depois, quando aquele pastor subiu novamente ao púlpito, a igreja estava ainda mais cheia. Ele olhou para todos os fiéis e então disse, Eu sei que vocês querem saber o significado do que eu fiz no púlpito na semana passada. Bem, acho que hoje eu posso lhes contar. Não há significado algum. Não há nenhum simbolismo. Nenhum desfecho maravilhoso. Nenhuma mensagem. Nenhum moral da história. Mas, no entanto, meus irmãos, se podemos tirar alguma lição de tudo isso, é que há muitos e muitos anos eu vim apresentando para vocês a mensagem bíblica. Mas não tenho visto nenhuma mudança em suas vidas. Minhas mensagens têm caído no esquecimento, tão logo vocês saem da igreja. Deus gostaria tanto que vocês também comentassem os sermões durante a semana, deste mesmo modo que se dispuseram a comentar o meu barbear nestes últimos dias. Ou será que a minha barba é mais importante para vocês do que a palavra de Deus? O fato de você estar em uma garagem não faz de você um carro. O fato de você estar constantemente na igreja não faz de você um cristão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso maior alimento e deve ser o motivo de nossas conversas durante toda a semana, pois somente fica gravado em nossas mentes aquilo que repetimos algumas vezes. aprecia ainda hoje a palavra de Deus. Faça dela a sua vida diária, em vez de passar os seus dias comentando aquilo que não edifica. Pense nisso, mas pense ainda hoje. A Bíblia diz que